A CIDADE NO BRASIL Não dá pra apressar esse tipo de magia. Ela flui a seu próprio tempo. Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso, depois que falamos da Huger, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências, então isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Bori bebeu um hidromel feito em Otumheim, e a Huger dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode? E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Javi! Nem tente me meter nisso. A torre está quase pronta. Não se preocupe. As horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Você é a rainha de Asgard, a anfitriã de Folkvenger, a pastora dos executados. Claro que me importo. Você age como se eu fosse um tesouro negociável. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa. Mas vai servir, por hora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos afundou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo, com ou sem juramento de sangue. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele terminou a torre. Nós perdemos o jogo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é minha melhor obra, mas tem um certo brilho. Pois bem, onde está minha rainha? Você terminou? A torre está funcionando? Falta uma runa que gravarei depois de me casar. Quem foi que te ajudou, Construtor? Você não teria terminado tão rápido sozinho? Nada constava em nosso acordo sobre ajuda externa. Bom, onde está Freya? Esperar me cansa. Ajuda externa? Que curioso isso. Salve, Ravi! Salve, Construtor! Trouxemos a sua noiva! Freya! Freya! Minha amada! Por que esse olhar tão vil? Ela está faminta. Faminta de você. Ansiosa para te consumir como uma ceia suculenta. Esplêndido! Vai alegrá-la saber que meu apetite se compara ao dela. Nossa união será um banquete. Chega de conversa. Nós cumprimos com nossa parte do acordo. Vai terminar seu trabalho? Me perdoe, mas eu nunca vi olhos tão selvagens. Por que ela parece tão feroz? Dormindo ou não, os olhos dela não veem nada além da sua imagem. Ela está cega do mundo. Cega de amor ou desgosto? Não compreendo o que me diz. Pare de enrolar e beije ela. Faça a consumação do noivado. Sim! Um beijo! Um gostinho para abrir meu apetite. Delicioso! Seus lábios são como travesseiros em uma cama de pétalas de rosas. E os seus são deformados como uma pedra bruta. Que artimanha é essa? Há algum problema? A voz dela? É horrível! Já me disseram que ela é bem envolvente. Um lobo disse. Traição! Apresentem a verdadeira Freya! O retiro me oferta! Eu mesma me apresento, se não se importar. Freya, você não precisa... Você não tem nada, Ezir. Só esse monumento inútil à sua própria incompetência. Você foi um bom rapaz, Thor. Não abuse demais da sorte. E você, Ravi. Você tentou fugir da responsabilidade não fazendo uma escolha. Mas isso em si foi uma escolha. E veja onde isso nos trouxe. Nós não lhe demos o seu devido valor. Sim. Isso acaba agora. Esse espetáculo lamentável é só pra mim? Eu já vi dramas melhores no cadáver putrefato de um porco morto. Termine o seu trabalho. Ou sofra. Sem Freya, sem escudo. Mandem ele para Helmheim, Ravi. Sei onde ele guarda a tinta encantada. Mostre-me. Thor, Tyr. Vigiem bem nosso convidado. Freya, espero podermos conversar depois disso tudo. Por que ainda assume a forma de Freya? Para lembrar de quem está em jogo. Volte ao que era. Isso é perturbador. Aonde vamos agora? Não sei. Eu não disse que estava olhando ele a todo momento. Então você não sabe onde lhe guardava suprimentos? Devem estar aqui perto. Ele nunca saía desta área. Quase nunca. Seja meus olhos. Precisa tomar cuidado por aqui. Vasculhe a região, Sunin. O que é? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E mostro. 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 Vamos lá. O que você vê, velho amigo? Vamos lá. 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 Espere, Loki. Precisamos conversar. É melhor que não me vejam por aqui. O que foi, Loki. O meu juramento de sangue será anulado. Para você e seu filho? Está claro? Vá. Vá. Vamos lá. 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 Terminamos lá. O Ruz stage e Otum Hain. Massacramos todos. Pelas bolas de burning. Posso matá-lo agora? Não precisamos trapacear. Nós mesmos vamos concluir essa torre. Minha Hugar fazê-lo funcionar. Estou ligado a ele pela magia do seu reino. Você deturpou nossa água sagrada. Temos todos os motivos para matar você. Bem pensado. Deveu te chamar de divindade da retrospectiva. Sabe tudo depois que acontece. Eu termino a inscrição. Construtor, você fica. O resto de vocês vão. Algis, uma proteção. Seu covarde, algoz da minha raça. Desleal, rouba espírito. Não construa a torre para não deixar inimigos entrarem. Foi para vocês não saírem. Você pensou que podia matar meu povo sem sofrer castigo ou nem pagar preço? Você e seu filho cabeçudo. A vida. Você deu forma aos nove mundos, mas não é quem os controla. Controlar? Eu só quero viver para além deles. O resto da própria arrogância. O Iodun está morto? E a magia dele morreu com ele. Isso te preocupa, trapaceiro? O que está insinuando? Você estava por trás disso, seu falsário sem honra. O que você sabe de honra, Freya? Foi para a cama com mais homens que todos os quartos em Midgard. Quem é você para falar de desejo sexual? Você virou pai de um lobo. Não vou ouvir sermão do senhor das regrinhas, que fica desconfortável só de pensar em fazer cumprir a lei. E antes que ameace brandir seu martelo, Thor, lembre-se, sem ele você não seria melhor que um troll. Só que duas vezes mais burro. Você é um escroto e inflamado com o pus mais fétido de Ymir. Juramento algum suporta esse abuso. Mas você não vai quebrá-lo, Havi. Não pode. Todos os seus esforços para evitar o destino só jogam você mais adiante em seu curso. Se não tiver cuidado, você pode ser o autor da própria destruição. Ignore-o. Ele está de mãos atadas enquanto o filho estiver capturado. Um pouco de ferro nos dentes e ele se calaria. E agora, ó sapiente, voltamos ao mesmo lugar de onde partimos. Ragnarok está por vir e não estamos seguros. Pode ser que haja uma solução em Jotunhai. Chamam de magia da Hugar. Irei até lá para vir pessoalmente. Até eu conseguir a Amar, o filho de Loki não pode sair daquela ilha. No futuro, ela servirá de santuário para todos os lobos. Eu vigiarei como se fosse sangue do meu sangue. Então eu deixo o reino em suas boas mãos, minha rainha. Se as minhas estiverem vazias ao meu retorno, com elas agarrarei meu destino. Tchau. 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 Tchau.